Música O canal Daniel Dias é totalmente diferente de tudo que você viu na vida, isso eu posso te garantir. Vai no espaço de mensagem e me fala depois se você não achou o nosso canal de conteúdo totalmente diferente de tudo que você já viu. Se inscreve pra fortalecer o canal, ajuda demais. Deixa like, aquele like maroto. E compartilhe com seus amigos. Aqui você vai ver dicas de entretenimento, trilhas, vai ver paisagem e tudo mais, tá certo? E nos lugares que eu for, eu vou deixar preço de local pra você, de quanto você vai gastar, de quanto você não vai gastar, valeu? Vamos juntos, galera. Meus amigos, olhem bem. Prado Leblon, Prado Leblon, certo? Prado Leblon, Morro do Vidigal ali, certo? E olha só, Pedra, Dois Irmãos, Divide, o Vidigal da Rocinha. Eu estarei indo na trilha agora, tá certo? Com um convidado muito especial, o Mr. Catra Cover, que é o diamante negro, nome artístico do menino, que já não é mais um menino, é um homem de 52 anos de idade. E nós iremos estar contando um pouquinho da história dele lá em cima, valeu? E mostrando antes a trilha, pra que você saiba como vai fazer pra chegar lá, tá? E evidentemente você também vai ter o contato dele pra você poder fazer a trilha com ele. Dia lindo no Rio de Janeiro, estaremos indo pro Vidigal com a gente. Olha, gente, Niemeyer já, ó. Essa é a ciclovia Timaya, né? Aquela que aconteceu o acidente. Ó, Morro do Vidigal, certo? Chegando mais próximo, eu vou entrar por ele. Vou encontrar o Mano, que é mototaxi, entre outras coisas, além de ser cover do Mr. Catra, tá certo? E também tem o trabalho paralelo dele, né, ó, como MC. E nós estaremos chegando lá em cima. O Pré do Leblon, ela começa exatamente aqui, ó. Onde tem esse hotel aqui, ó, que é muito chique. Diga-se de passagem. Aí você vê o contraste do Morro do Vidigal atrás. Tá certo? E, ó, o Pré do Leblon começa exatamente aqui, ó, tá? E ela vai se estendendo, ó, pra lá, correto? Aqui você vai encontrar muitas pedras. Show, não é? E, é claro, ele, né, nos aguardando aí. Pedra Dois Irmãos. Muito bom dia pra vocês. Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área. De novo aqui, ó, no Vidigal. Ué, Vidigal, vocês já chegam aqui, ó. Vários mototaxi pra auxiliá-los. Aonde você quiser ir, eles vão deixar vocês na boa, valeu? Esse aqui é o Diamante Negro, nome artístico. Também mototaxi aqui do Vidigal, tá certo? E faz o cover do Mr. Catra. Nós estaremos entrevistando esse brabo. E nós estaremos indo hoje na trilha do Morro Dois Irmãos. É isso mesmo, meus amigos. Vai em cima, a gente conversa melhor, valeu? Meus amigos, estamos agora dentro do Vidigal, tá certo? Não é esse aqui o Morro que nós estaremos fazendo, né? O A Peda, como queira, que nós estaremos fazendo a trilha de hoje. É o Dois Irmãos que divide a roacinha do Vidigal, tá certo? Só que nós estamos olhando agora pra Pedra da Gávea, porque a Pedra da Gávea será uma das nossas próximas aventuras, valeu? Lá já é muito pior pra você fazer a trilha ali. Se você tem que ir com guia especializado aí, eu recomendo, tá certo? Pra você aí que não tem conhecimento. Ó, Morro do Vidigal aqui, certo? E essa fera aí, né? Daqui a pouco vai falar bastante, gente. Aqui, olha. Tá? Onde tem a trilha, você tem que pagar 5 reais pra você entrar pra cá pra dentro. Tá? Onde tem saco de futebol. Correto? Saco de futebol aqui. Tá? E aí, aqui vai começar a trilha. Eu estava bem ali, olha, onde vocês viram a Pedra da Gávea. Não tem errada. Logo ali, você vai perguntar pra qualquer pessoa. Onde já começa a trilha? Vai ter uma pessoa que vai cobrar 5 reais pra você. Então, prepara teu bolso com 5 reais, tá certo? Pra você não tomar nenhuma surpresa. De repente, você tá sem dinheiro nenhum e vem pra trilha. Coisa que é muito rara acontecer, né? Mas, eu já tô dando um toque. O canal Daniel Dias é um canal que informa com detalhes. Nós não podemos abster de detalhes o nosso público. Tá certo? Pá. Aí vocês vão começar aqui, ó. Ó, tá vendo isso aqui? Tá certo ou não tá? Então, vamos lá. Trilha pra nós subirmos lá em cima. Não vou mostrar a trilha inteira, evidentemente. Senão, vai ficar uma coisa monótona, uma cansativa. Mas, eu comecei a mostrar a metade da trilha. Aí, no meio da trilha, eu mostro mais um pouco. Tá certo? E lá em cima, nós vamos mostrar o visual. E lá, vamos fazer a entrevista com esse mano. Que, simplesmente, eu se fosse você, eu ficava até o final da matéria. De verdade. Porque o que esse cara tem pra falar é um testemunho de vida. A porrada que a vida me deu e que eu fiz é um pedacinho dessa música. Pra vocês poderem entender que fanfarrão é uma coisa, patrão é outra. Tá ligado? Vida de patrão. Vida de patrão. Vida de patrão. É muito diferente da vida de um fanfarrão. Vida de patrão. Vida de patrão. É muito diferente da vida de um fanfarrão. É, essa aqui é diamante negro. Essa é diamante negro, música de trabalho. Certo. Vida de patrão é diferente da vida de um fanfarrão, é isso? Aham, canetinha de ouro, Rodrigo. Olha só, gente. Esse aqui, pra quem assistiu o Vidigal Sem Fronteiras, e vai assistir Trilha do Morro Dois Irmãos agora, tá certo? No Vidigal Sem Fronteiras, você deve assistir, lá tá o charar desse rapaz aqui, o Rodrigo. Só que esse aqui, eu prefiro não se chamar de Rodrigo, né? Porque evidentemente já tem dois nomes, diamante negro, e tem também o Catra, onde geral conhece ele quando ele faz o cover do Catra. Mas ele tá começando, e muito certo a parte dele, diga-se de passagem, ele tá começando a colocar aos poucos o trabalho dele também, tá certo? Porque ele tem que respirar nessa parada aí, né? Ele fazer o cover é maneiro, uma graça, tal. Mas ele concorda em gênero, número e grau em fazer o quê? O diamante negro brilhar, tá certo? E fala um pouquinho aí dessa música aí, acabou de fazer, tá certo? Vai lançar ela, ainda vai fazer um show com ela, como é que é? É, então, essa música acabou de ser feita, canetinha de ouro, Rodrigo, um amigo que tá por trás aí. E tem alguns agradecimentos a fazer, por conta de eu ter conseguido chegar até aqui, alguns amigos que ajudaram a ter esse privilégio de hoje em dia fazer isso que eu faço. Então, o primeiro MC Jack, MC Pingo, foram dois MCs que bem lá no início falaram assim, mano, tu tem a cara de MC, tu se veste que nem MC. Pô, mano, vamos botar tu pra cantar, me deram música, bababá. E eu não queria muito, não tava focado, tinha outras coisas pra fazer, fui dar aula, fui fazer outras coisas. E depois, quando eu cheguei aqui no Vidigal, agradeci a duas pessoas. Uma, o Dandão, que é um amigo nosso lá do Mototaxi, hoje em dia é presidente do Mototaxi. E o Paulinho, que era o antigo gerente do Bar da Laje. Também tenho que agradecer também, Daniel Graciane, que no caso é o dono do Mirante, do Arvurão. E agora, pra não misturar esses nomes, como é que isso aconteceu? O Dandão trabalhava comigo no Mototaxi e falou pra mim, bom, vamos trabalhar de segurança lá no Bar da Laje, vai gostar. Aí fui lá trabalhar, Paulinho, gerente, ter uma boa sacada, uma boa ideia. Quando eu falei, ele escutou minha voz, se ligou que minha voz apareceu na pancada. E falou, mano, se eu te der o microfone, tu vai lá no Palco Encanto, junto com o Grupo RDN, que também me deu uma oportunidade ali, deixar você aí me cantar, dar uma palhinha. Tenho só a agradecer. E a visão que o Paulinho teve de me botar no Bar da Laje. Do Bar da Laje eu percorri todos os outros ambientes do Vidigal cantando, Mirante do Arvurão, Alto Vidigal e Laje do Neguinho. Pô, show de bola, mané, show de bola. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a tua vida aqui no Morro, na comunidade do Vidigal. Ô, Jamante Negro, meu amigo, olha só. Eu sou mais curioso em conhecer, né? Você canta lá seu couve-educado e faz bem esse trabalho, que foi a forma que você engajou a tua carreira pra depois começar a mostrar o teu trabalho, o teu talento próprio, que isso é muito importante, tua personalidade, não é verdade? E, meu amigo, meu irmão, eu... Aquela música que eu tava ouvindo aquele dia você cantando pra mim, só a de fé. Resume mais ou menos o que tá acontecendo hoje, né? O homem procurando uma mulher, uma companheira, que seja aquela a de fé mesmo, né? Tirando a tua mãe, é evidente, né? Me fala um pouquinho dessa música e canta depois um pouquinho pra gente essa música, valeu? Na verdade, ela aconteceu da seguinte maneira. Eu fiquei casado durante um tempo e nessa época eu tava muito mal de grana. e dentro desse prejudicado financeiramente eu vi que eu não era gostoso, assim, gastoso. Por quê? Porque ninguém queria, sem o dinheiro não valia a pena. E aí eu falei, tipo, só a mina de fé. A música começa da seguinte maneira. Manda pra nós, manda pra nós. É uma ostentação, mas ela também fala de uma realidade. Uma realidade. É por isso que me chama a atenção. Manda pra nós, manda pra nós De fé, fé, fé. Maneiro, show, porradão, moleque. Vamos jogar. Prédio São Conrado, certo? Uma vez dito pra vocês, Prédio São Conrado, um metro quadrado muito caro mesmo, aqui da Zona Sul, entre Zona Sul e Zona Oeste do Rio, tá? E olha, ali, pedra bonita. Pessoal, salto de paraquedas tá ali de cima, mais precisamente naquele pico ali. Tá bem coberto, né? E a pedra gável. Pedra gável. Hoje nós vamos fazer, dentro em breve, um vídeo lá, tá certo? Com a trilha, uma trilha braba, maneira. E logo mais também pulando essa delta da pedra bonita, valeu? Olha, São Conrado, é isso aqui, meus amigos. Valeu? Show de bola, uma praia mais tranquila. Vale a pena. Olha, gente, a marizia não deixa você aumentar muito facilmente, não, a câmera, ó. Mas, aquele túnel lá, ó, aquela estrada, aquele túnel, é o túnel que você vai em direção à Barra da Tijuca, valeu? Então, a praia de São Conrado é isso. Esse ponto aqui, não tem muito mistério, não? Tá? Uma praia mais escondida, mais tranquila. Uma praia, realmente, ou do pessoal do Vidigal, do pessoal da Rocinha, que vem pra cá, ou desses grandes milionários que aqui moram. É que, meu amigo, você tem que ter, realmente, bala na agulha, valeu? Mas, tá aí, a praia de São Conrado, lindíssima. E, assim, exuberante, porque não é um dia de praia também. É diferente de tudo que você tá acostumado a ver, né? Talvez só aquele dia de praia, com aquele sol, e muitas vezes é legal você ver a praia também dessa forma. E com esse som maravilhoso, né? Meus amigos, essa pura tranquilidade aqui, olha, num dia como esse, que não tem sol. Mas, mesmo assim, olha, num dia... Só quando tem aquele sol brabo mesmo, que você vai ver essa praia lotada. Mas, é uma praia, dia de semana, é uma praia super tranquila. Praia de São Conrado, linda, arrebento do mar é forte. Tá certo? Pô, aqui, nós temos um hotel, tá certo? Um dos mais chiques, com certeza. Essa torre aqui. E olha, pra morar aqui, meu irmão, pra morar aqui, minha amiga, tu tem que ter balão na agulha. Tem que ter balão na agulha. Boa. Vai, sim, a barra... Vidigal, Leblon. Olha, meus amigos, um pouquinho também dos prédios aqui de São Conrado, certo? Esse dia nublado, né? Como eu falei, fez sol mais cedo. Eu tava até curtindo a praia, mas agora é esse tempo fechado mesmo. Posto 13, ó. Meus amigos, Pedra da Gávea, encoberta nesse momento. Pedra bonita, também encoberta. Chegou pra cá, ó, os caras pulam de asa delta, tá certo? É aqui na Pedra da Gávea, futuramente, a gente vai estar mostrando uma trilha que é braba, gente. É braba de beleza. Olha só, gente. Aqui em São Conrado é muito normal para glider sobrevoando a praia, certo? Porque lá no final, onde ele vai pousar, né? Ele tá em processo de pousar, certo? Se tem ali algumas pessoas que cobram determinado valor pra você voar de paraglider. Olha quem São Conrado lá no final, ó, onde ele tá indo. Você logo vai encontrar. É fácil achar, valeu? É mais uma dica aí de São Conrado pra vocês. Olha só, gente, o que o Mar trouxe pra gente. Um bicho não identificado, extraterrestre, provavelmente. Certo? Olha, eu não consigo identificar, você consegue? Você sabe me dizer o que é isso? Seria uma lula? Ou seria um extraterrestre? Acabou de chegar agora, tá fresquinho, hein? É, meus amigos, são as surpresas de São Conrado. Olha essa névoa, fica lindo. Olha só, gente. É, meus amigos, São Conrado aqui, vale a pena você desfrutar, valeu? Ainda tem comida fresquinha vindo do mar. Olha só, gente. Essa névoa, o tempo hoje não tá aquele sol bem tímido mesmo, né? Um solzinho de 21, 22, no máximo vai dar 23 graus hoje aqui no Rio. Mas olha, essa névoa tá linda, mas olha, olha essas mansões que as pessoas moram ali, lindo, né? Tem que ter dinheiro ou não? Aliás, aqui em São Conrado, você tirando o Morro do Vidigal e o Morro da Rocinha, que a Rocinha fica entre Gávea e São Conrado, né? Mas você desce no metrô São Conrado e tá de frente à Rocinha, você só encontra milionário aqui com certeza, tá gente? É alto padrão aqui, ó. Bacana demais, gente. Essa história aqui de superação, de não desistir. É como eu que estou fazendo meu canal, tem pouco tempo de canal, e a sorte sorriu pra mim porque eu acreditei, eu conheci esse homem aqui e estamos começando a conhecer outras pessoas famosas aí que nos darão entrevista. O homem não desistiu, tinha luz dentro dele, tem luz dentro dele, e assim é que é a vida. Quando você acredita em você, acredita em Deus e acredita no teu talento, sempre há de dar certo o teu plano, valeu? Olha só, gente. Esse homem aqui, ele nunca deixou as raízes dele gelado. Muita simplicidade, humildade. Eu conheci vendendo uma televisão no Carrefour Barra. E aí pedi pra tirar uma foto com ele, porque eu tiro foto com algumas pessoas que eu vendo TV, anunciando, tá certo? E ele gentilmente falou pra mim, olha que eu sou famoso, a minha imagem e tal, mas brincando, muita humildade. E aí, eu não sou bobo nem nada, pedi pra ele fazer um vídeozinho curto comigo, pra já mandar pro canal Daniel Dias, e aí ele me deu, solicitou ali pra mim o telefone, tá certo? E a gente já marcou isso, e já estamos aqui hoje falando com esse homem. A história dele é muito interessante, porque ele começa como barbeiro, e você, assim, muitas vezes, você não esquece da tua raiz, colocando a barbearia ainda na atividade de alguns lugares. A gente, com essa tradição de barbearia, a gente também, qualquer um dos salões, corta masculino. Certo. Qualquer um dos salões da rede, atende masculino. A origem, a onde eu comecei, e plantei isso, e tudo. E eu me transformei, depois, a ser um Herstein, conhecido, no Brasil e no mundo. O senhor é mais conhecido muito ao mês, quem sabeu? Eu viajei o mundo inteiro, praticamente. Já estive na Espanha, já estive várias vezes na Espanha, já estive por a Itália, é sensacional, eu adoro a Itália, sempre vou ao norte da Itália, em Firenze, em Venitia, e por aí afora, Milão e Roma. Roma, agora, em 2016, eu fiz uma torniê pelo sul da Itália, vamos até Sorrento, em Toulouse, a Itália é muito bonita, eu sou apaixonado pela Itália. Paris, eu nem sei quantas vezes eu fui, fui mais de 30 vezes, eu tenho certeza. a Paris, fui em 1982, convidado por um grupo de brasileiros da área de cabelo, que foram para Paris, participar do campeonato, e me convidaram, porque nessa época eu já tinha sido campeão do Rio de Janeiro, já tinha sido campeão em São Paulo, já tinha sido campeão em vários estados do Brasil, e aí, então, assim, não, vamos pegar você no nosso grupo, você perguntou, para mim, eu queria fazer parte da EPIP, uma EPIP de seis profissionais, do Paraná, de São Paulo, do Rio, e fomos nós para o campeonato mundial em Paris, e foi um sucesso. de lá, cada dia que eu participo de um evento desse, é mais sucesso, é mais pessoas querendo falar comigo, e tal, e me tornei, realmente, era estar conhecidíssimo, não por essas apresentações que eu fiz, no mundo, eu fiz em Las Vegas, eu fiz em Verona, na Itália, e por aí afora, não por causa disso, mas pela razão do meu crescimento, da minha cabeça funcionar em termos de empresarial, negócio, para quem chegou no Rio de Janeiro que não tinha nem mais de trabalhar, de repente, com pouco tempo comprei o salão, comprei mais um, e fui crescendo, fui crescendo, hoje eu tenho uma rede de salões no Rio de Janeiro, que é para se falar que não é fácil não fazer tudo isso, e eu sei ao longo dos anos que tem batalha 60 anos que eu estou lendo. Olha só, gente, não só colocar paixão nas coisas que você faz, mas ser o melhor entre os melhores. Esse é o seu conselho, então, seu Walter? Com certeza. Se você não for bom naquilo que você faz, o melhor, você tem que aproximar dos bons. E aí as pessoas têm que usar a cabeça para não fazer. As pessoas não mudam. Eu, quando eu peguei no meu primeiro salão em Shopping Center, eu saí de uma loja de 24 metros quadrados, então, uma loja de 220 metros quadrados no Shopping, que foi no Barrachop. Muito mais do que o mais do mesmo. Olha isso, cantina italiana no Bixiga ou na Bela Vista, como queiram, Rui Barbosa, desde 1931. Boa pra terminar. Boa pra terminar. Sob kom kom Mythico. Boa pra terminar. Boa pra terminar. Boa pra imaginar. Boa pra imaginar me Boa swear. Boa pra danserух Tabii. Boa pra estar batirada. Boa pra mostrar o quê? Vai, vai! O canal Daniel Dias mostra pra vocês lugares baratos e bons, lugares caros e bons. Pega a tua escolha, você vai fazer agora, hein? Quer gastar? Vem pra cá. Não quer gastar? Tem opções em São Paulo maravilhosas que o canal Daniel Dias mostra pra vocês. 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 Se ainda gosto de vergonha E quando tenho ódio, vai, vai, vai Então já vou por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã neste mês Se ainda me mandamos Mas sempre sempre a mente tá vazio Eu sou velha e vinda E sempre queremos dar Se me mandem embora Eu saio pra fora Ela chama pra cá Canal Daniel Dias, simplesmente diferente de tudo que você viu no Youtube até hoje Fique conosco, hein! Mas não vale pra ele Também é pra ele Também é pra ele E também é pra ele E aí O italiano é assim, faz a festa mesmo Tem negócio de cartilha, não Tchau 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 Tchau